Aí galera, tá maravilhoso, tá o bicho, vamos fazer comigo essa dança? É na ginga do pé, é na palma da mão, aprendeu? Quando eu começar a tocar, todo mundo juntinho comigo, segura a banda Mel! O reggae que a Bahia canta é jamaica, jamaica e arelê, jamaica O reggae que a Bahia dança é jamaica, jamaica e arelê, jamaica É na ginga do pé, é na palma da mão que eu vou pra onde você me levar É na ginga do pé, tá na palma da mão, os seis cabelos que eu vou Pra lá de Bahia dança é jamaica, jamaica e arelê, jamaica e arelê, jamaica e arelê, jamaica e arelê É na ginga do pé, é na palma da mão, os seis cabelos que eu vou pra lá de Bahia dança é jamaica, jamaica e arelê Aê, ô, 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 ô Aê, ô, aê, ô Aê, aê, aô Aê, ô, aê, ô É Aê, ô, ô, ô Aê, ô, aê, ô Aê, aê, aô Cadê o gritinho da galera pra banda Mel? E o reggae que a Bahia canta é Jamaica Jamaica, e aê, are, é Jamaica E o reggae que a Bahia dança é Jamaica Jamaica, e aê, are, é Jamaica É na ginga do pé, é na palma da mão Essa galera tá arrebentando, hein? Pra onde você me levar É na xinga do pé, é na palma da mão Nos seis cabelos que eu tô Pra lá de Bagdad Tudo de novo, vai! É na xinga do pé, é na palma da mão Que eu vou Nossa Senhora! Pra onde você me levar É na xinga do pé, é na palma da mão Nos seis cabelos que eu tô Pra lá de Bagdad Na dança! Na dança! Pra onde você me levar É na xinga do pé, é na palma da mão É na palma da mão